É foguete, atrasado, pra essa manhã, não É criança, não é brincadeira, é criança, não é mole, não É criança, não é brincadeira, é criança, não é mole, não Que alegria, feliz que eu serei Ai, 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 um dia terei No sol brilhante eu habitei Que alegria, feliz que eu serei Boa tarde! Boa tarde! É a missão que desce anda pela... É... Dá licença a mim! Jaime, por favor, dá providências aqui O que? Agora que comecei a embarcar na música, já começou com a agitação desse tamanho A gente continua Tan, tan, tan Eu sei! Tan, 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 tan Mas não pode, mas sabe por quê? Porque agora a gente tem que cumprimentar o pessoal de casa, tem que cumprimentar as crianças daqui Tem que saudar as outras emissoras e você tá aí Tan, 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 tan Tá bom, então vamos saudar e daí eu vou continuar Então vamos lá? Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! E quais as suas situações de hoje, Jair? Os bonecotes, muitos desenhos O que mais? Brincadeiras, atrapalhado do biriba Sorteios e muita mais, e muito mais coisa aqui no nosso TV FIER É? Sítio mesmo, agora eu tenho uma coisa pra falar pra você que você não sabe o perante O que? Sabe quem vem vindo aí? Não, quem? O atrapalhado dos bonecotes Ah, os bonecotes! Nan, 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 nan Olá, Laurinho! Ah, tudo bom? Basquete, tá pronto? Mas você tem que dar a bola aqui pro nosso time Deixa eu apresentar o time então enquanto você tá jogando Vem cá, como você chama? Cleber O Cleber, vira lá pra frente você Cida A Cida Joana E a Joana, você? Alexandre O Alexandre O Renato E a Fabiana E aqui é o time do inverno Quem que vai torcer pro inverno aqui? E aqui é o time do verão Quem vai torcer pro verão? E aí Então vamos lá? Todo mundo jogando, tentando fazer bastante sexta, tá? O verão aqui e o inverno aqui, tá? Quando fizer sexta, para o jogo e começa de novo Vai, Jaminho Vai, Jaminho Vai, Jaminho Vai, Jaminho O mundo é o level chate Liberta, 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 liberta! Você é toda a minha munição. Não negue fogo pro meu coração. Vamos à festa do verão. Começa de novo, vai! Liberta, 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 liberta! Olha, eu vou dar mais um tempinho, mas o verão está ganhando disparado. O que está acontecendo aí com o inverno? Está desanimado, né? O inverno já foi embora. Vamos lá, então, de novo. Vai, joga isso aí, Minho. Vai! Vai, joga isso aí, Minho. Vai, joga isso aí, Minho. Vai, joga isso aí, Minho. E as meninas? Vão ganhar o quê? O mini café? E todo mundo vai ganhar o quê? Bombom? Então, eu distribui bombom aqui para o inverno, porque o verão está de lascar, hein? Nossa, gostei. Gostou do verão mesmo, não é graça. Vamos fazer um negócio? Vamos timinho aqui, vamos reunir os dois times, uma compraternização. Vem cá, e vamos chamar desenho essa equipe? Vem cá, vamos chamar todo mundo junto. Vem cá, vamos se reunir. Eu conto até três e todo mundo chama desenho. Vamos lá, seu pai? Um, dois, três! Gostou! E a disposição de um relacionamento... Vamos pular, brincar de cota? Vamos lá, então, vamos brincar de cota? Quem quer brincar? Todo mundo quer brincar? Todo mundo? E cadê o Biriba aqui que vinha me ajudar a brincar? Cadê? Oi, Bir! Apresente... O que você estava fazendo? Eu me pergunto, eu escutei a corda. Eu acordei, estava tirando o cochilo lá atrás. Calma, a corda não. A brincadeira da corda. Ah, foi por isso, então? É, vai te ajudar. Eu estava entendendo que você estava me chamando lá no fundo. Não, mas ajuda, você não quer apresentar nossas amiguinhas aqui? Apresenta aí, vai. Porque aqui, ó, a que está me ajudando é a Andréia, né? A Andréia, ela vai me ajudar a bater a corda. E você aí? E você, como é que se chama? A Grace, que é uma graça. Você, como é que se chama? Marina. Marina. E você? Rebeca. Rebeca. E você? E a Flávia. A Flávia, todas apresentadas. Vamos brincar, então? Olha, todo mundo ganha presente, tá legal? Quem sabe entrar? Você sabe entrar? Pula a corda, todo mundo sabe entrar? Então, vamos lá, vamos começar pelas que sabem, tá bom? Então, vai, bate pra cá que é mais fácil pelas entradas. Vai. Rá! Ré! Fim! Ró! Ruba! Ufa! Agora você, quem sabe entrar? Vai você, Rebeca, vai. Rá! Ré! Rí! Rá! Ruba! Opa! Quem sabe entrar sabe? Então, vai. Opa! Rá! Ré! Rí! Rá! Ruba! Opa! Sabe entrar? Então, vai. Uh! Rá! Ré! Rí! Uh! De novo, vai. Dá uma chance pra você. Volta lá. Vai. Então, vai. De novo. Rá! Vai! Entra! Uh! Mais uma. Vai pra não dizer que não deu chance pra ela. Vai. Eu vou entrar junto com ela. Então, passa, Jaime. Vai. Você sabe entrar? Então, vai. Então, vai. Vai. Vou dar chance pra vocês todos. Então, vai. Jai, vai. Rá! Ré! Rí! Ró! Rua! Rua, Jaime. Vai agora, Bim! Um, dois, três. Rá! Ô! Nossa, amiguinha. Errou. Começa daí, então. Começa daí. Só pra ela pular. Vai, Bim. Pula com ela. Vai. Rá! Ô! Fica no rá, rá, rá. Meio menino. Sai do rá, rá, rá. Deixa ela sozinha, Bim. Quem sabe ela consegue. Vai, Tia. E fica aqui, ó. No meio, já com a corda. Bem aqui. Vai. Então, vai. Rá! Ré! Rí! Ró! Rua! Rua, rua! Opa! Difícil, hein? E agora? O que que é agora? Todo mundo vai ganhar bombom. Vai ganhar bombom todo mundo? Então, entrega bombom pra todo mundo, porque eu vou deixar pra todos vocês agora. Não, enquanto pra mim, vai se deixar. Eu pular a corda agora, porque você não me deixou. Ah, mas eu tô me casando. Então, vamos pular todo mundo. A criança de casa vai assistir mais um desenho. Tá bom, então desenho. Vamos lá. Todo mundo quer brincar aqui? Quero! Então, eu vou aproveitar esse pessoalzinho daqui agora pra brincar, né? É o Daniel, a Juliana, o Humberto, o Douglas e a Wanda. Tá bom? Vamos brincar? Se você conhece a brincadeira da bomba, olha pessoal, deixa eu fazer uma coisa. Não empurra, não. Pega a bomba mesmo, tá? Com vontade pra passar pro amiguinho. E porque se ela tiver que estourar, ela vai estourar de qualquer forma. Vamos lá, começa o Daniel. Música, maestro! Vai! Fiquei em dúvida, viu? Vocês virem quem foi? Fiquei em dúvida entre o Daniel. É melhor fazer de novo, viu, Samuel? Porque ficou um seguro e outro. Vamos de novo, Samuel. Vai lá, maestro. Vai! Foi na nossa amiga aqui, na Ju, não foi? Foi! Porque ele passou de novo? Então, tudo bem, foi o Daniel. Ele não pegou, tá certo. Eu tava olhando mesmo. Vem pra cá, então. Todo mundo? Vamos começar a Ju? Então não faz que nem o Daniel, tá? Pega a bolinha mesmo. Vamos lá, Ju? Passa aí. Começa a música. Vai! 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 Foi no nosso amigo aqui, no Douglas. Foi no Douglas. Que gracinha. Vem pra cá, ó. Vem pra vocês. Fica mais aqui, ó, pro centro. Fica mais lojinho um do outro. Vai um pouquinho pra lá, banda. Você também um pouquinho pra cá. Daí é mais fácil. Vai lá, Ju. Música, maestro! Vai! 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 Foi no Humberto, né? A bomba começou a estourar, Humberto, e depois acabou na banda. Vamos lá, olha, vamos fazer um negócio pra tirar sorte. Pra tirar sorte, não. Pra ser mais fácil. Uma joga pra outra, tá bom? Não pega, não. Joga como se fosse uma bola mesmo. Vamos lá, música, maestro? Vai! Música, maestro! Música, maestro! Opa! Oh! Estourou com a banda. A banda segurou tão firme banda bomba que acabou estourando. Jaime, ó, traz os prêmios aqui das meninas. A menina mínica faz isso. O que eles vão ganhar? Vão ganhar e os meninos? O que vão ganhar? Bombom? Vão ganhar bombom. Que isso, as meninas e os meninos, né? Que sobraram meninas e meninos nessa brincadeira. Obrigada, viu? Podem sentar. Pode sentar a Ju, a Wanda. O que você trouxe aí, Jaiminho? Olha, o Bilbuquê. Você tá brincando de Bilbuquê? Tô. Tá? Gostoso. Então vem pra cá. Ele sempre tem que dar as suas voltinhas, viu? Agora eu tô falando com você, ó, moleque. Vamos brincar de Bilbuquê? Vamos? Então mostra aí pro pessoal de casa o Bilbuquê. Mostra aí que você sabe jogar. E deixa eu falar também pra você. Você que ainda não fez a sua inscrição pra participar do primeiro torneio nacional de Bilbuquê da Comet, faça logo. Aqui em São Paulo, lá no Morumbi, Shopping Center. Em Fortaleza, no Shopping Center Iguatemi. E em Goiânia, no Shopping Center Flamboyant. Mas não perca tempo, tá? Participe do primeiro torneio nacional de Bilbuquê da Comet. Tá brincando aí? Deixa eu brincar um pouquinho com você. Tá, viu? Ah, empresta aqui. Você me ensina. Eu não sei jogar muito bem. Ah, e aí você ensina? Então vamos fazer uma coisa? Você fica me ensinando o pessoal a assistir desenho? Vamos fazer assim? Vamos. Então pra vocês, de casa, os nossos superdesenhos. Eu vou fechar brincando aqui com o Raí. Escreva rapidinho aqui pro concurso Brase do Castelo, Caixa Postal 372 São Paulo, tá? Porque nós vamos sortear sempre presentes pras meninas e pros meninos. Basta você colocar na cartinha a frase correta pra que se abram as paredes do castelo. Daqui a pouco nós vamos abrir as paredes e você aí em casa preste atenção e mande logo a sua cartinha, tá? Porque agora, deixa eu abaixar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês a nossa corrida aqui, ó. Com o Tico Tico da Gatinha e o Moto Laser dos Brinquedos Bandeirante. Que serão os seus prêmios pra vocês que forem sorteados no sorteio especial de Natal dos Brinquedos Bandeirante. No dia 5 de dezembro, tá? Deixa eu apresentar aqui, ó. Aqui a Andresa, essa gracinha e o Bruno. Vamos correr vocês dois aqui com o Moto Laser, essa gracinha dos Brinquedos Bandeirante. E a gatinha, o Tico Tico Gatinha que eu não preciso nem falar, né? Vamos lá então, pessoal. É, até lá, até, ó. Vai até o Jaiminho. Quem voltar primeiro ganha, tá bom? Vamos lá? Vai, vai. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Volta, 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 volta. Volta, volta, Andresa. A Andresa foi rapidinha aqui com o gatinho, hein, Andresa? Vem pra cá, Bruno. Vira lá de frente. Vira lá pra frente, Andresa. A Andresa ganhou. O que que ela ganhou? Minha café dos meus esconderam aí. Ah, e aqui o nosso gatão, o Bruno? O que que ele ganhou? Bombom? E agora você tá louco pra andar no Moto Laser, né? Olha, pena que não dá pra mim andar na gatinha. Mas eu vou deixar uma gatinha andando no gatinho, tico-tico, e vocês vão ficar com os nossos desenhos. Vamos lá? Pega aqui o gatinho. Vai. Vamos abrir? Você que tá com vontade de escrever aqui pro programa, não perca tempo, aproveite agora essa chance. Por isso que nós todos vamos dizer as palavras direitinho, não vamos? Vamos? Vamos! Então, vamos lá, pronunciar direitinho pro pessoal que tá aqui escrevendo pro programa, escreva as palavras certas. Vamos lá, então? Um, dois, três! Canto de beija-flor, num canto ensolarado, abre as paredes forte, no castelo encantado! Canto de beija-flor, num canto ensolarado, abre as paredes forte, no castelo encantado! E aqui também, como é seu nome? Merscrestina. Nossa, como é seu nome mesmo? Merscrestina. Bom, o nome dele é Merscrestina, é isso, Merscrestina. É. Repete o nome de novo, como é que é? Merscrestina. Então, Merscrestina é ela e aqui está a Camila que é de tu. Camila, diz uma coisa para mim, o que você pretende desenhar para a gente hoje? Não sei. Ela não sabe, gente. Vejam bem o que ela acabou de declarar. Ela não sabe. Portanto, fiquem ligadinhos porque vai ser um enorme suspense até o final do programa para saber o que a Camila desenhará. E você, Maria Cristina, o que você vai desenhar? Uma casa. Uma casa? Mas só uma casa simplesinha ou vai desenhar mais alguma coisa também? Vou. O que você pretende desenhar para a gente? Um quadro. Como? Um quadro. Ah, um quadro que tem uma casa. Muito bem, Maria Cristina. Então, você vai desenhar uma casa com um quadro, como você mesma disse. E a Camila não sabe até agora o que ela vai desenhar. Mas até o final do programa, vocês vão ver só o desenho que ela vai aprontar. Fiquem ligados para você ver o resultado aqui da nossa galeria de arte. E vamos lá, porque a Mônica tem um recado para a gente. Fala, Mônica. 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 É uma caixinha de surpresa mesmo, né? Bonitinho. Você me empresta para dar uma foto? Empresto. Tá bom. Então, enquanto você tira, o pessoal aí de casa vai ficar com os nossos desenhos. Vamos lá? Ei, pessoal, vamos brincar? Vamos! Todo mundo gosta de brincar. Ninguém quer brincar. Vocês querem brincar? Querem! Isso, então vamos brincar com as cadeirinhas. Vamos lá, Jairinho? Vamos. Olha, nós vamos brincar aqui daquela forma em que um senta e o outro senta no colo. Tá bom? Tá, vamos lá. Sai sempre um. Primeiro sai um, depois sai em dois. Vamos lá, corre por aqui. Música, maestro. Vai! Vai! Opa, opa! Tem o colo, sobrou o nosso amigão aqui. Como você chama? Renato. O Renato, né? Renato viu o colo na frente dele e não sentou. Eu não acredito. Levanta aí, pessoal. Pode levantar. Deixa eu dar aqui, ó. A cadeirinha aqui para o Renato sentar. Senta, rei. Vamos lá? Música, maestro. Vem cá, brincar. Tem que se divertir. A alegria é geral. Vai brincar comigo pra se atenção. Senta, senta, senta. Olha o colo. Ah, os dois aqui. Como você chama? Mariana. A Mariana e você? O William. Pega uma cadeirinha aqui. Deixa eu tirar uma cadeirinha a mais. Para dar para a Mariana e para o William. Aqui, ó. Os dois aqui, ó. Te pedem uma cadeirinha. Vamos lá, vocês de novo? Olha, pessoal. Precisa de atenção. Porque tem a gente que se vê o colo vazio e não senta. Música, maestro. Vem cá, comigo. Deixa de bagói. Já não sou a vida. Você não quer herói. Vem cá, comigo. 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 A Eloise, você e o Pedro. Vira lá para frente. Deixa eu tirar uma cadeirinha daqui. Levanta o pessoal que está ficando para a final. Deixa eu levar aqui a cadeirinha para vocês sentarem. Vamos lá, vocês. E quero ver o pessoal aí agitando. Vamos lá, música, maestro. Vem cá, comigo. Vem cá, comigo. Deixa de bagói. Traga o seu amigo, seu super herói. Opa, 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 opa. Uh, que empurra, empurra. Mas quem sentou a realidade no colo foi o nosso amigão aqui, né? Vamos lá? Como você chama? A Cristiane, você? O Profácio. O Profácio. Então senta aí, Profácio. Vamos lá? Os dois agora. O ele e ela. Vamos lá, música, maestro. Vai. Agora eu quero só folia. Opa. Que bom a gente vai brincar. Gosto de bebê. Nem de desistir. Nosso papo é legal. Senta, senta. Não, agora é quem senta primeiro, gata. Como você chama? A Maria Flávio. Não, não, não. E você? E você, como você chama? O Júlio? Então entrega aí, Bruno. Entrega pro Vira de Frente. Bruno, tá de costas pro pessoal de casa? Entrega pro Bruno. O jipe da Clare tá rodando. Isso, entrega pro nosso amigão aqui, olha. E pra todo mundo, o Bruno vai entregar bombom. Tá, Bruno? Obrigada. E aí, Janinha, o que que é essa novidade aí bonita que você tá? Nós escutando o meu seu Ateninha. No seu Ateninha FM estéreo? Aqui, ó, que ele te acompanha aí, andando, correndo. Por todos os lugares? Por todos os lugares. Bonito, né? E além do mais, tá combinando com a sua roupa. É, claro. É, tá uma graça, hein? Tá pronto pra sair paquenando por aí, né, Jaminho? Agora eu queria fazer trambiques com você. Você não queria deixar eu pegar esse orelhinho, esse Ateninha um pouquinho pra mim? Ah, eu deixo lá. Então se empresta, tira os fones que eu vou ficar escutando uma musiquinha aqui no Ateninha FM estéreo e vocês de casa vão ficar com os nossos desenhos, não é, Jaminho? Então fala lá com o pessoal. Não vai, desenho, vi, desenho. Você dá um pouquinho pra mim? Hoje eu perdoe uma pancadinha que tem mais. Ah, mas vamos deixar de levo leve. Vamos, seu tio, uma cartinha? Eu tinha lá enquanto eu fiquei com o papão. Ah, papando, né? Você é vergonha, né, Jaminho? Ah lá. O seu assentador de hoje, com esse bom negócio, é a Gislene Fernandes X Mésica. Avenida Paula do Quartinho, número 607, apartamento 403, Rio Cumprido, Rio de Janeiro. Parabéns, Gisela. O que ela ganhou, Jaminho? Mini Estódio Esmuffé. É isso, Jaminho? Então, já que você falou isso pra mim, qual é a próxima atração? Lá com a Mônica, né? Ah! Olha aí, ó, todo mundo, só no ritminho da música, ó. Bem dentro da gente. Ah! Gostoso! Mas você de casa, que gosta de cantar, dançar, tubular alguém, fazer uma mímica, ligue pra cá, pro nosso, os três minutinhos. É só você ligar pra cá, pro 211, 3011, ramal 412, e combinar tudo com a tia Marta ou com a tia Lúcia, tá? Ah, nós estamos esperando você. E hoje, olha que gracinha, que gatinha. Você é linda, sabia? Que gatinha. Ai, é a Adriana Isabelle, que veio se apresentar nos nossos três minutinhos. Então, vamos lá? Depois a gente bate um papinho? Vamos lá? Então, com vocês, Adriana Isabelle. O Trê, o Trê, o Trê, o Trê, lá vai o Trê. O Trê, o Trê, o Trê, o Trê, lá vai o Trê. O Trê, o Trê, lá vai o Trê. O Trê, o Trê, o Trê, o Trê, o Trê, o Trê, lá vai o Trê. O Trê, o Trê, o Trê, o Trê, o Trê, lá vai o Trê. O Trê, o Trê, o Trê, lá vai o Trê. O Trê me lava longe, aonde alguém já foi. Mas eu que não conheço lá, quero ir também, vou já O trem, o trem, lá vai o trem Chique, chique, pau, pau, chique, pau, pau, chique, chique, lá vai o trem O trem me leva longe, aonde alguém já foi Mas eu que não conheço lá, quero ir também, vou já O trem, o trem, o trem, lá vai o trem Chique, chique, pau, pau, chique, chique, pau, pau, chique, chique, lá vai o trem Chique, chique, lá vai o trem Chique, chique, lá vai o trem Ai, vem cá, Adriane, vem cá, parabéns, viu? Que gracinha. E sua mãe tava me contando que é de um disco, essa música, né? É. Do Teclado Voador. É. E você tá cantando, como chama essa musiquinha? O Trem. O Trem. Olha, parabéns, viu, Adriane? Obrigada. Muito bonito você aqui em cena também, tá? Obrigada. Volte outras vezes pra cantar O Trem, né, gente, tá? Mas você não vai sair assim de graça, não, viu? Gracinha que aparece aqui no programa, tem sempre que fazer alguma coisa. Você chama um desenho lá pro pessoal de casa? Chama. Chama, então vai lá, olha pra lá e chama um desenho bem bonito. Com vocês um desenho, fala lá pro pessoal. Com vocês um desenho. Tá bom. Ai, que saudade, preciso mandar um beijo pro Juninho, viu? Eu te adoro, viu, Juninho? Vem cá, vamos brincar da forca? Vamos? Olha aqui, ó, nasceu os dois amiguinhos, a Fabrício, vira lá pra frente, Fabrício, e a Adriana. Vocês conhecem a brincadeira? Conhecem, os dois conhecem a brincadeira? Olha, então a sua palavra, Fabrício, é de cima e a sua é de baixo, tá, Adriana? Deixa eu tirar aqui, ó, o bonequinho, pra se, caso, né, você tenha que for com a Adriana, que sejam todas as pecinhas aqui. E deixa eu tirar as pecinhas também aqui da Adriana. Opa! Olha, comecem pelas vogais que é mais fácil. Caso vocês já saibam a palavra, pode dizer. E vocês aí, pessoal, não fica contando, não, dedando o que que é. Deixa eles adivinharem sozinhos, tá? Caso vocês já saibam, não contem, tá? Vamos lá, eu vou dar a pista. São, é, são pratos que a gente tá acostumado a comer quase a semana inteira, tá? E com batatinha e bife, fica uma delícia. Com batatinhas fritas, assim, o bifinho frito é uma delícia. Vamos lá? Comecem pelas vogais, então. Vai lá. Começa, Fabrício. A, vamos ver se tem. A, vamos ver se tem um A do Fabrício. Ixi, será que é mesmo? Olha, um A, Fabrício, você agora, Adriana. A também? A, será que tem um A aqui? Eu acho que é A mesmo, hein? Olha, o A, hein? Tá facinho, vamos lá, vamos lá. Você, Fabrício. I. I? É um I mesmo? Olha aqui, ó. Um I. Olha, tá facílimo, hein? Também com as dicas que eu dei pra vocês. Você agora, Adriana. R. Um, 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 um. Atenção, tem um R. Atenção, são dois R's. Olha aqui, Gracinha. Se você souber, a pra vocês pode falar. Você. O. A letra O. O. Olha aqui. Ih, tem um O. Você, Adriana? O. O? Se você souber, ainda é sua vez. Você sabe? Arroz. Arroz. Olha aqui, palmas pra Adriana. Olha aqui. E o do Fabrício também, ele já ia matar rapidinho, que é feijão, né? Arroz e feijão com uma batatinha, com batatinhas fritas e com um pouquinho de carne, né? Que tá em falta, uma delícia, não é não? A minha ganha um minicapé. Isso. Su, e aqui o Fabrício, o que que ele ganhou? Um bombom. Então, entrega pro Fabrício aí. E você? Eu falo que a Fabrício, você é boa de Bilbuquê mesmo. Bilbuquê? De Bilbuquê eu não sou, eu sou boa de Bilbuquê. E da Comet, de preferência. É claro. Então, joga aí pra mostrar pro pessoal de casa como funciona o Bilbuquê? Ah, joga um pouquinho aí. E você que tá querendo participar do primeiro torneio nacional de Bilbuquê da Comet, é facílimo, basta você fazer a sua inscrição aqui em São Paulo, no Shopping Center Morumbi, em Goiânia, no Shopping Center Flamboiã e em Fortaleza, no Shopping Center Iguatemi. Faça logo a sua inscrição e participe aqui do torneio nacional de Bilbuquê da Comet. Tá aprendendo aí, gostando ou não? Tá aprendendo aí. É? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir pro pessoal lá da técnica aumentar o som, eu vou ficar com o Juninho, o Bil, e vocês vão ficar com os nossos desenhos, tá bom? Boa tarde! Boa tarde! Estamos iniciando pela Rede Bandeirantes de Televisão o nosso... Deveria! Tá! Agora eu quero saber quais são as nossas atrações de hoje, quais são? Vamos lá, gente. Os bonecotes, atrapalhados do Biriba, e muitos desenhos pra vocês, sorteios, e muito mais coisa no nosso TV, criança. Que bom, Jaiminho! Onde tudo acontece, né, Jaiminho? Onde tem Jaiminho, tudo acontece. Pode ficar... Agora eu tenho um presente pra dar pra vocês e pra todas as crianças. Presente? Tô chegando na tal. Vem cá, Jaiminho, presente, que presente. Vem cá, eu tenho um presente pra vocês. Sabe o que eu vou dar pra vocês? O quê? Os bonecotes. Vamos lá! Bonecotes, bonecotes, um amor de amigotes. Olha, minha querida e elegante jovem, Charnô, como vai? Ah, tudo bem. E o senhor? Ah, eu vou indo na medida do possível. Ah, diga-me cá. Sabes o que quer dizer o que a... o que é que a Maria leva? O que a Maria leva? Deve ser o que eu ganho com isso. E por a boca no trombone? É a mesma coisa que por a boca no mundo. E por a boca no mundo? É a mesma coisa que por a boca no trombone. Ai, ai, ai. Estás me enrolando. Eu não. Então, o que quer dizer pra fentex? Aham, gente que se veste com coragem bem pra frente. Bem, vamos considerar essa aí certa, vá. Considerar não. A pergunta foi feita e a resposta está certa. Ah, está bem. E agora, sabes o que quer dizer puro preto no branco? Assinar. Ah, assinar o quê? Ora, qualquer documento. Ah, mas que documento? Ai, não me amole. Ah, tu perdeste a calma agora. Ah, o senhor tira a calma de qualquer pessoa, ouviu? Ah, está bem. Desculpa, desculpa. Não vamos brigar, está bem? Está bom. Amigos novamente? Amigos. Então responde. Quando a gente diz quebra essa, o que a gente quer dizer? Ah, a gente está pedindo pra ser dispensado de uma situação difícil, não é isso? E amolecer? É a mesma coisa que mandar quebrar essa. És espertinha. Eu faço o que posso. E qual é o babado aí? Que babado? O babado? Hum, eu acho que o senhor está ficando biruta, viu? Tá, eu já vi que hoje estamos, é, estamos de mau humor. Ah, eu estou de ótimo humor. Então me responda agora. O que quer dizer puxar uma paia? Puxar uma paia é dormir. Ah, é? É o que vou fazer agora, está bem? Tchau mesmo. É melhor mesmo que vá dormir, o senhor hoje está muito chato. Tchau. Opa, estava conversando aqui com os nossos amiguinhos. Vem cá, Jaiminho, como que você está? Está bem? Vamos? Vamos brincar um pouquinho? Está perdendo equilíbrio aí? Opa! Então vamos brincar? Vamos lá, vamos brincar da forca? Gostas de brincar da forca? Vamos. Como você chama? Renata. É a Renata? Guilherme. E o Guilherme. Vamos lá, vocês conhecem a brincadeira? Olha aqui, ó. Você é a palavra de cima, tá, Guilherme? Tá. Vamos lá? Então deixa eu tirar aqui. Tira lá, Jaiminho, os bonequinhos para o pessoal aqui. Vai? Pronto? Não sei montar. Tirou? Isso. Vem pra cá, vou começar a brincadeira e ele começa, tá? Sua palavra é a de baixo e a dele é a de cima. Dá dica. É. Agora deixa eu dar as dicas. São duas praias. Uma é de praia calma. Toda praia que leva esse nome é porque é uma praia calma, que não tem onda. São pouquíssimas ondas. E a outra é uma praia aqui pertinho de nós também, tá? São dois nomes de praia. Comecem pelas vogais que é mais fácil. Vamos lá. Vai. Pode começar. Começa você, Guilherme. A. A? A. Vamos ver se tem A. I, I, I. Ixi. Se eu não me engano tem um outro A, hein? Vamos lá? Ih, tem mesmo. Agora você, Rê. Vai. A. A também? A. Ih, será que tem? Olha, me contaram que tem um A aqui, se tiver errado, hein? Olha aqui. E tem um outro A também. Tem dois As aqui. Vai. Tenta adivinhar o outro. Agora você, Guilherme. P. P? P? P de pato? Não tem pé de pato. Não tem pé de pato. Você agora. I. I? Também não tem I. Não tem I, não. Ih, meu Deus do céu. Vai você, Guilherme. Vamos lá, pessoal. Letra O. Também não tem. Não tem a letra O também. Não tem a letra O. Ai, meu Deus do céu. Olha, é uma praia, é uma das praias de Santos. Tá? É uma das praias de Santos. Se elas são várias, né? Teus canais, cada lugar te leva um nome. É uma das praias de Santos. Você também, vai. Fala aí. Vai frente a E. A sua praia, pera um pouquinho. A sua praia pode ser de vários lugares. Praia? Tá? Fala aí. E. E, letra E. Hum. Tem um E aqui. E aqui tem um outro E. Sabe? Olha, na próxima, se você souber, você pode falar. Você, Gui. I. I? I? Eu acho que tem um I, sim. Olha aqui, ó. Olha aqui, um I. Quando souberem, pode falar. Você agora, Rê. R. R? Não tem R. Não tem R. Olha, aqui, no mais próximo, vou te dar uma dica. Aqui no Guarujá tem uma praia com esse nome. Tá? Vamos lá, você. B. B? B? De bola? Não tem B de bola. Pode ir aqui, ó. Olha, vou dar outra dica. O seu é um dos nomes de uma das praias de Santos. Tá? Você conhece Santos? Tem várias praias, né? Cada lugar tem o nome. É uma praia fácil. E você tem no Guarujá também, tem em São Sebastião. Tem num monte de lugares esse nome de praia. Vai. Ah, eu acho. Fala, Rê, o nome. P. P? P? P de pato? Não tem P de pato. Pode enforcar um pedaço dela aí, Guilherme. Você, Gui. Jota. Jota? Também não tem Jota. Não tem Jota. Meu Deus, o que tá acontecendo? Vai, eu já tenho mil pistas pra vocês. Vai, você. Você, Renata. Não sabe ainda o que é? Letra? Letra O. O? Tem O também. Gente, será que tá tão difícil? Tá difícil assim? Então, vamos lá. Vamos tentar mais um pouquinho, Guilherme. Vamos ver. Se vocês adivinharem, a gente dá por empatada, tá? O que você acha que é? Pode. Uma letra. U. U. Não tem U de uva. Não tem U de uva. Você agora, Rê. O que que é, Rê? Eu não sei, eu não. Vou falar uma letra. É. U. U. Também não tem U. Meu Deus. Olha aqui, são facílimas. Quando eu falar, vocês vão falar, meu Deus, por que que eu não disse essa praia? É facílimo. Já adivinhou? Vou te dar mais uma chute. Você também não sabe? Não sabe o que é? Vocês já quase acabaram de enforcar. Falta um bracinho aqui, uma perninha ali. Quer tentar mais uma letra? Vamos tentar mais uma letra. Vai, Guilherme. Vai, uma letra. E. Letra E. Tem a letra E aqui no fim, ó. Aqui, ó. Olha. Um E. Você quer tentar mais uma letra, Rê? Então, vai. L. L? Não tem L. Acabou de enforcar. Olha, então o Guilherme ganhou, né? Porque, por sequência, o Guilherme enforcou o último pedaço da Renata. Olha, gente, são facílimos. Olha aqui, ó. É Itararé, uma praia de Santos. Olha aqui, ó. É uma praia lá de Santos. E essa daqui é enseada. Aqui, todas as praias que geralmente têm poucas ondas, levam nome de enseada. E aqui no Guarujá tem uma enseada. Olha aqui, ó. Entenderam? Conhece, né? Saber de que dia eu falei que depois que eu dissesse pra vocês, vocês já sabem o que é isso. Né? Então, entrega aí o presente, então. E isso? E pra nossa amiga aqui, Jaiminho? Bom, bom. Isso, bom, bom. E tararé é enseada. Tava fácil, não tava? Olha, desculpa, né? A gente tentou mostrar pra vocês, mas não deu mais pistas, impossível. Jaiminho, o que que você trouxe de novidade aqui pro pessoal da TV Criança? Não sei. Não sabe? Como você não sabe? Desenho. Ah, você tem obrigação de saber. O que que é isso? Chama um desenho lá, direitinho pro pessoal de tarde. Então vamos lá. Desenho. E verão, uma planta geladinha na pãe, em qualquer lugar que você tá planta numa boa, falou? Oh, vou brincar de basquete? Vou! Todo mundo aqui vai brincar de basquete? Não! Então olha aqui, ó. Vocês fazem sexta aqui e vocês lá. E aqui é a turma do sol, tá? Vocês torcem pro sol. E aqui é a equipe da lua, tá bom? Vou apresentar o time. Como você chama? Sílvia. A Sílvia? A Angela. A Angela. E a Carla. Aqui? A Gleice. A Gleice. Tatiana. Tatiana. E o Luiz. Vamos lá? Então aqui o time da lua, do sol, né? E aqui o da lua. Vamos lá, pessoal? Um, dois, três. Tchau! 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 Já viram em algum jogo de basquete, verdade, alguém tirando uma cesta? Não pode. Vamos lá, então, tá 1 a 0 aqui. Vamos lá. 2 a 0 pra Lua, né? Então, vamos lá. Mais um ponto dá mais uma chance, rapidinho. Não tem mais jeito aqui. E a nossa querida equipe da Lua venceu, né? Entrega os prêmios aí, Jaiminho. E aí? Vão ganhar bombons? Então, bombons pra todo mundo, né? Então, Jaiminho, deixa eu aproveitar rapidinho, mandar um beijo lá pra Eitu, pra Mara, uma amiga minha, e pros dois filhos dela, pro Luiz Felipe e pro Rodolfo. Tá, um beijão, Mara. Vem cá. Vem cá, Mônica, 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 Mônica. Você não sabe que o desastre que acabou de acontecer agora. Eu fui até um castelo vizinho do nosso, e tinha um pessoal jogando basquete lá. Aí eu falei, eu posso jogar? Eles naturalmente foram cordeiros e falaram assim, pode jogar sim. Daí, cês sabem que eles viraram pra mim e falaram assim, olha, você pega a bola, sai correndo e faz uma cesta de chuá. Ah! Aí, bom, pego a bola, saio correndo e faço uma cesta de chuá, pra mim tá muito fácil. Daí, o que eu fiz? Peguei a bola, saí correndo, passei por um balde, enchi de água e joguei chuá dentro da cesta. Molhou toda a redinha, eles me expulsaram do jogo e eu não entendo o porquê. Ah, então quer dizer que chuá é chuá com um balde cheio de água, né? Ah, fala uma cesta de chuá, cê vai lembrar do quê? É de água sendo jogado dentro da cesta, foi o que eu fiz. Peguei o balde com algo e joguei tudo dentro da cesta. Ah, tá, fizeram muito bem de ter te tirado do jogo, viu? Eu não gostei nem um pouco, não, eu acho que eles não pensam. Manda você fazer uma coisa e depois não é nada disso. Olha, vou fazer uma coisa, eu vou te ensinar. Eu, Jair, me vou ensinar o Biribão a jogar basquete, porque ele não entende nada de basquete. Isso, e vocês aí de casa ficam com os desenhos, tá? Ensina aí, isso, olha aí. E aí, um videogame. Pro segundo lugar, esse lindo microcomputador pra te auxiliar em tudo que você precisar. E pro primeiro lugar, aquela tão sonhada viagem à Disneylândia. Por isso, não perca tempo, adquira logo o seu Bilbuquê da Comet, vá treinando e faça a sua inscrição e participe do primeiro torneio Nacional de Bilbuquê da Comet. Nós estamos torcendo por todos vocês, tá? E aí, cadê o Jaiminho, hein? Olha, eu acho que o Jaiminho e o Biriba, eles estavam brincando de basquete, mas agora eu acho que é cadeirinhas, vamos lá ver? Jaiminho, quer me explicar direito o que é essa história de brincar de cadeirinha? Com esse monte de gente, não tá vendo que tem bastante criança pra brincar de cadeirinha? É assim, elas vão, música faz, um senta e outro senta no colo. Ah, então quer dizer, tem essa fila de bastante gente que é pra ficar dando volta e senta de dois na cadeirinha? Um senta primeiro e o outro senta em cima do colo? É. É, sim, filho. Entendeu? Vai. Música! Música, então vamos ver essa brincadeira. Música, então vamos ver essa brincadeira. Vem cá, Jaiminho, Jaiminho, eles dois aqui ficaram do lado de fora, não conseguiram sentar. Como é teu nome? Ela conseguiu sim. A Caruta? Ela conseguiu ouvir ela. Ela conseguiu sentar no colo dela? Tem um outro. Então quem ficou de fora foi você. Como é teu nome? Sim. Rafael, então fica aqui do meu lado junto, do lado da criançada vai continuar. Vem cá, entrava a cadeirinha. Música, maestro. Música, maestro. Sobrou dois, agora sobrou dois mesmo. Como é teu nome? Como? O Krauli, você? O Krauli e a Thalissa ficaram aqui, juntinho comigo. Não conseguiram sentar. Então vocês continuam a brincadeira. Tirem uma cadeirinha, Jaiminho. Música, maestro. Entrei de gairo no navio. Entrei, entrei, entrei por igreja. Eu vivo o forte, volte, mão, banquoque, Japão. E eu aqui descascando batata no porão. Eu vivo o forte, volte, mão, banquoque, Japão. Opa! Sobrou você, vem cá de lado. A de você também. Quem ficou? Ela aqui de lado. Como é teu nome? Como é teu nome? A Milene e você? A Milene e a Patrícia ficaram aqui, junto comigo. Agora sobrou vocês quatro. Tá bom. Todo mundo de pé? Pronto. Música, maestro. Aceitei o meu jeito de conhecer a embarcação. A popa e o convés, a proa e o timão. Tudo bem bonito pra chamar a atenção. Ah, ficou agora vocês dois. Vem cá, vem cá, fica aqui. Como é que você chama? Lucas e você? Lucas e Leonardo. Então vocês estão aqui juntos comigo. Agora sobrou vocês dois. E vocês dois agora vão competir entre os dois. Vai ter que ficar só um agora na cadeirinha, tá bom? Vamos lá. Música, maestro. Espera um pouquinho. Vai pular por uma volta, volta. Empatou, Jair Mim? Volta, volta. Então vai de novo, vocês dois. De novo, de novo. Vai. Ele foi mais esperto e sentou primeiro. Como é que o nome? Giovanni. Giovanni, você e você? Felipe. O Felipe. Então o grande vencedor foi o Giovanni. Vem cá, Giovanni. O que ele vai ganhar? Um jipe da coleção Radan dos Brinquedos Bandeirantes. E o resto dos nossos amiguinhos, Jair Mim? Vem cá, Jair Mim? Vai ganhar bombom, todo mundo? Então tá bom. Jair Mim? E agora vamos brincar de cadeirinha nós dois, enquanto a criançada é indicada, vai ficar assim um desenho. Vamos? Vamos, Jair Mim? A quem te ensinou a nadar, ou foi o tombo do navio? De Natal dos Brinquedos Bandeirantes, vocês podem ser os ganhadores dessas lindas gracinhas. E hoje nós vamos ter uma corridinha aqui, né? Com a Fabiana no Tico Tico da Gatinha e com o Davilson, o nome difícil Davilson, no Motolazer dos Brinquedos Bandeirantes. Vamos lá? Vamos lá? Olha, quem for até ali, até o final daquela lista amarela e voltar primeiro, ganha. Vamos lá? Um, dois, três, já! Vai! 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 O Davilson ganhou aqui, olha aqui, ele chegou primeiro com o Motolazer e a menininha aqui veio com o Tico Tico da Gatinha. Entrega aí, meu amor. Olha aqui, ó, o jipe da coleção Rodal dos Brinquedos Bandeirantes. Entrega aqui pra Fabiana Bombom, por favor. Gracinha, né? Então escreva aqui pro concurso especial de Natal dos Brinquedos Bandeirantes, não é mesmo, Jaiminho? Estou saboreando que minha fanta é geladinha. Fanta é uma delícia. A minha, a sua, a nossa amiga fanta. Enquanto eu fico aqui saboreando a minha fanta, vocês ficam com um desenho, desenho dessa luz. Como é que cê faz o batinho mesmo? Mais um pouquinho de música só, explica, explica comigo. Que bom, Jaiminho! Desse jeito que você tá me explicando, eu vou conseguir mesmo dançar muito bem junto com a Moniquinha. Mas olha, agora tem uma coisa. Eu queria que você também me ensinasse aquela frase que abre as paredes do Castelo Encantado, que eu nunca consigo fazer. Vocês também ensinam pro biriba? Então vamos lá. Um, dois, três, canto de beijador, no canto ensolarado, abre as paredes fortes, no castelo encantado. Amiga, aqui está a sua vida. Agora vamos tentar, vamos tentar. Não importa o que a gente vai fazer. Continua aprendendo a dançar. Vamos lá. Oi, oi, Tchau. Você já foi embora? O carinho vai me ensinar o novo ritmo de dançar. Ele é bom professor aqui. Ah, quer dizer, ele vai te ensinar a dançar, né? É, a dançar. Eu só não sei se eu vou dançar nessa, né? Mas enfim... Tudo bem, vê que você aprende um pouquinho de ritmo, viu? Deixa eu agradecer os nossos amiguinhos aqui. Como você chama? Luciana. O Luciano e o Luiz. Obrigada, tá? Podem ir lá sentar e brincar um pouquinho com o resto do pessoal. E aqui nós estamos o nosso Fazendo Arte. Esse cantinho gostoso do TV Criança, onde a criança põe a cabecinha pra funcionar. E hoje nós temos a Elô, que é essa gracinha. E aqui a Ana Cristina, que é prima da minha amiga Mara, lá de Tu, né? Gracinha você, viu? Você e sua prima. As duas, sua tia. As duas são gracinhas. Vamos lá, vamos com isso. O que você vai desenhar, Elô? Eu vou desenhar uma casinha. E você? Uma pirâmide como uma casa. Então eu quero ver, hein? Ana e Elô. Vamos desenhar bonitinho pra mostrar pra todo o pessoal de Tu como vocês sabem desenhar bonitinho, tá? Daqui a pouco a gente volta pra mostrar o desenho. Olha, e eu quero mostrar pra vocês essa novidade aqui do TV Criança. É o Toque Pop. Esse reloginho aqui, ó, bonitinho. É só apertar aqui e ele aparece a hora, os minutos e a data também. Depois você pega e guarda o seu reloginho, porque ele é uma caixinha de surpresa. Essa gracinha que é o Toque Pop, que tem quatro funções. O dia, o mês, a hora e o minuto. O Toque Pop é o relógio que é uma caixinha de surpresa. Agora, se você quiser adquirir um Toque Pop, pelo telefone, basta você ligar 011-853-9500. Ou então pela caixa postal 8.221 em São Paulo. Ou então na própria Dahmer, que fica na Clodomir, Amazonas, 1.386 no Itaim Bibi. E essa gracinha de Toque Pop custa a pena 140 cruzados. Adquira o seu agora no Natal. Vamos lá continuar fazendo o seu desenho? Daqui a pouco nós vamos voltar pra mostrar pro pessoal, hein, gente? Tem que desenhar bem bonitinho. Tá acabando? Ai, gente, eu vou ficar por aqui. Vocês ficam com os nossos desenhos e eu vou ficar aqui desenhando um pouquinho com as minhas amigas, tá? Você fala com o seu... Ritmo, querida? Aprendi o ritmo. Agora eu não posso parar, porque senão eu fico desritimado de novo. Ah, não, agora é a direção. Eu sei que você tá descendo, ó. Presta atenção no ritmo, ó. Assim? Isso, ó, no ritmo. Isso, mas só que agora dá pra separar um pouquinho? Paro. Você depois consegue voltar no ritmo? Consigo voltar, eu decorei. Decorou o ritmo? Decorou o ritmo. Então vamos brincar na batalha das bolas? Batalha das bolas, então. Vamos lá, pessoal, brincar de batalha das bolas? Não! Então vamos começar a brincadeira? Olha, deixa eu só dizer uma coisinha pra vocês. joguem as bolas só no chão, rasteirinhos, tá bom? Nada de bola por cima, né? Isso, e sempre atrás da lista azul. Quem ficar com menos, bola ganha. E quando eu apitar, não mexa nem mais uma bola. Porque se vocês mexerem, eu vou contar aquela bola de qualquer forma, tá bom? Vamos lá, Bih? Vamos lá, então. Vamos lá, Bih. Vamos lá, Bih. Vamos lá, Bih. Vai, joga, joga, não bate essa bola no meio. Vai, 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 vai. É uma vez prática. É uma vez prática. E a torcida, cadê a torcida? É a torcida, cadê a torcida? Cadê a torcida? Vai, vai. Vai. Para, 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 para. Falta uma bola pra lá. Uma bola, é só? E uma bola pra cá, é. E uma bola pra cá. Isso, por incrível que pareça, ah, não, ali tem três. Uma, duas, três. E aqui tem duas, portanto, ganhou a equipe de cá. Vem cá, Gracinha. Como você chama? A Vanessa, olha lá pra frente. A Vanessa trouxe pra todos aqui, os que ganharam, pirulito, né? Pirulito. Você distribui os pirulitos pra mim um pouquinho? Eu distribuo os pirulitos, mas antes de distribuir o pirulito, eu queria fazer uma batalha da bola, sem que a bola ficasse na Brasqueira. Eu vou fazer com a equipe do lado de lá e com a equipe do lado de cá, tá bom? Então, você dá licença um pouquinho, ó, aqui, ó, enroscou no meu cabelo. Você fica com a pito, porque aqui não vai ter batalha, não, vai ter guerra. Tchau, pessoal, tchau. Então, eu vou fazer o seguinte, vocês ficam com duas, fora de lado de mim, tá? Meu irmão, eu vou embora, mas tiro os dez na sua prova de amor. Onde você tá ligando? Tô ligando lá pra achar um jogo, né? Ah, é? Do videogame? Então, do telegame, faz um favor pra mim. Então, pede o, olha, pelo código, tá? O J123, é o Freeway, pede aí pro jogo. J126, Freeway. Isso, 123. Agora desliga, Jaime, ó, desliga. Porque ele funciona dessa forma, 24 horas por dia. É só você pedir o jogo que você está querendo. Em casa, você recebe uma relação dos jogos. São mais de 100 jogos pra você escolher. E é só pedir pelo telefone e ele chega em segundos via telefone, tá bom? E no dia 29 de dezembro, nós vamos sortear pra vocês um telegame. É só mandar a sua carta pro programa TV Criança. Concurso Telegame, Caixa Postal 372 São Paulo. Mas coloque o seu endereço, nome e endereço completo. E o telefone também. Porque ele é facílimo, ele funciona dessa forma. Você escolhe um jogo aqui, olha, no bloquinho de todos os jogos, né, que eles estão cadastrados. Você pede pra ligar. Liga lá pra pedir outro agora, Jaime, ó. Já foi o Freeway? Agora vamos pedir, deixa eu ver aqui, o 132. Pede lá, o Defender. É J132, pediu? J132, Defender. Pediu? Então desliga e vamos começar a jogar um pouquinho do Telegame. Vamos jogar. Isso, vamos lá. Começou o jogo, então vamos jogar um pouquinho. Agora, se você quiser alguma informação sobre o Telegame, basta você ligar pra aqui, pra São Paulo, pro 280 1793. E pro Rio de Janeiro, pro 285 4833. Tá? Gracinha, Telegame. Vamos jogar um pouquinho? Vamos. Então vamos lá. Vamos ficar jogando e o pessoal de casa fica com os nossos desenhos, tá bom? Vamos lá. Jairinho, o que você está pensando? De comer bolachas baldo? Ah, você está pensando, só que eu vou comer. Uma vai ficar pra mim. Ah, tá bom. Quando você vai comendo, eu vou sortear uma cartinha, tá bom? Tá bom, então eu vou sortear. Quem será o sorteário de hoje, hein? É uma menina ou menina? Menina. Ah, errou. É uma menina. Ela se chama Leila Leites Soares. Ela mora na rua Ochoa, número 381 Lentesa. Isso. Fortaleza, Ceará. Para Brins, Leila. Você ganhou um lindo kit. Snuffet? Isso. Então, ela ganhou, a Leila ganhou um lindo kit na pele. Então, vamos ver a próxima atração com a Mônica? Vamos lá. Ô, vem cá, vem cá, vem cá. Falha, 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 falha. Que tal agora que você aprendeu um ritmo legalzinho, a gente fizesse um Billy Bile aqui? Então vamos fazer um Billy Bile bem armado. Vamos lá, chamar todo mundo pra dançar aqui juntinho com a gente? Então vamos dançar aqui juntinho com a gente. Vamos dançar, pessoal. Vem cá! Módulo de calado! Bande a teta, mamorra e torra lá. Sentado, não tem nada do lugar. Alguém ia supir uma dança, E eu não sabia que a gente era o final. Bande a teta, mamorra e torra lá. Sentado, não tem nada do lugar. E a menina, eu devia uma maçã. Mônica, Mônica, Mônica. Meu filho vai ser melhor ainda. Enquanto a gente fica aqui no Billy Bile, A criança daí de casa vai um super desejo. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vocês conhecem a brincadeira? Não conheço! Então vou apresentar aqui as nossas equipes. Como vocês chamam? Demian! Demian! O Mauro! E o Eduardo, você é a Camila, a Paula e a Eliana. Mais bonitos vocês dizem o nome de vocês, né? E agora eu vou dar as pistas. Olha, quem vai se vestir aqui? A Eliana? Não! Você que vai se vestir, a Paula? E aqui quem vai se vestir? Demian! O Eddemian, tá bom! Olha, vocês montam a palavra aqui rapidinho. Vai pra lá, se troca. Quem voltar primeiro, vestidinho, com tudo que tem que pôr, ganha. Tá legal? Vamos lá? Vou dar as pistas, hein? É! Ligadíssimo ao Natal, tá bom? Ele é quem traz presentes para a gente no Natal. Vamos lá? Vocês completem, um completar o outro. Vamos lá? Um, dois, três, já! Vai! Vai! O que é o de vocês? Vamos lá, se vestido, vamos lá! Vai, vai, vai! Rapidinho, Papai Noel, é lógico. Primeiro a calça, isso, tem o boné também, a calça e a camisa. E a bota, não esquece da bota, hein? Pode tirar o tênis, tira o tênis também. Isso. Para ficar mais fácil de colocar. Rápido, 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 rápido. Isso, as calças, a camisa do Papai Noel, o cinto e também a bota. E tem também o boneco que tem que colocar em cima. O gorrinho, isso, o gorrinho que tem o pompom branco. Vamos, vamos, rapidinho! Olha as meninas invencíveis correndo na frente. Já foi dada a largada. Vamos lá, as meninas estão na frente, os meninos ainda continuam por baixo. Eles não conseguem colocar a calça. É difícil, eles não conseguem colocar a calça. Coloca a calça logo. Vamos, rapidinho! Agora a camisa, isso, a camisa, a camisa. Coge lá, menina, corre, corre, corre. Isso, tem medo de amarrar o cinto primeiro. Isso, tem medo de amarrar o cinto primeiro, para depois ir lá, prontinho. Agora amarra o cinto, amarra o cinto, amarra o cinto. Rapidinho, amarra o cinto. Amarra o cinto. Amarra o cinto. Isso, coloca o cinto, o cinto, o cinto. O cinto. Coge lá na frente. Vem pra cá. Olha, a roupa de Papai Noel tá um pouquinho grande, né? Mas em todo caso, ficou direitinho a manga aqui, né? Tá a manga. Vejam pelos meninos aqui. Nossa, ele vestiu, não acabou de colocar aqui, não deu tempo? Ah, olha aqui o outro Papai Noel, mas não faz mal, ficou bonito de qualquer forma, né? Gostoso o Papai Noel, já decidiram que vocês vão pedir o Papai Noel? Todo mundo já sabe? Eu ainda não sei o que eu vou pedir o Papai Noel, já sabe? Então aqui, ó, a equipe das meninas ganharam. Entrega os presentes aí, Jair Tô. Aqui não, ganharam o mini café. Isso. E o resto ganharam. E todo mundo aqui da outra equipe vão ganhar a pilulita. Isso. Ah, é gracinha. Olha aqui, podem sentar, tá, Papai Noel? Pode sentar o papinho. Agora, que eu vim aqui, eu vou tirar a roupinha. Pode ir lá tirar a roupinha, pode ir. Agora eu vejo se você é boa mesmo. É? Então joga o papinho de bilbuquê aí. Ah, eu também sei. Você sabe? Mostra aí. Ah! Você não era boa de bilbuquê? Você não é muito boa de bilbuquê, mas eu conheço um montão de gente que são super em bilbuquê. Por isso, você precisa participar do primeiro torneio nacional de bilbuquê da Comet. É facílimo. Basta você fazer a sua inscrição aqui em São Paulo, no Morumbi Shopping Center. Em Goiânia, no Shopping Center Flamboyant. E em Fortaleza, no Shopping Center Iguatemi. Não perca tempo. Faça logo a sua inscrição e participe. Porque os prêmios são sensacionais. Para o terceiro lugar, uma bicicleta e um videogame. Para o segundo, um microcomputador para te auxiliar em tudo o que você precisar. E o primeiro lugar, aquela super viagem à Disneylândia. Não perca tempo. Faça logo a sua inscrição e participe. Nós estamos torcendo. É ou não é, Jaiminho? Jaiminho, vamos brincar um pouco nós dois de bilbuquê? Vamos, então vamos... Oi! Vamos fazer uma coisinha antes? Nós vamos brincar de bilbuquê. Mas o pessoal aqui vai me ajudar a chamar o desenho. Vamos lá? Eu conto até três, dois, três. Ah é, que gracinha. Vamos mostrar o desenho. Aí, Elô, mostra e explica para o pessoal o seu desenho aqui do Fazenda. É uma casinha, os coraçãozinhos e a árvore. Só ficou muito bonito, viu? Um colorido. Agora mostra o seu, Ana, e conta. Asa. E esse daqui é uma árvore. Bonito, Ana. E obrigado, viu? Porque elas ofereceram os desenhos para mim. Eu vou guardar com muito carinho para sempre, viu? Pode ter certeza. Olha aqui, deixa eu distribuir os presentes para vocês. Aqui, para você, um quebra-cabeça. E para você também, tá, Elô? Imagina, não é nada, viu? Vocês é que são umas gracinhas e participaram aqui do Fazendo Arte. E espero que vocês voltem outras vezes. E eu mando beijão, beijão, assim, beijão, beijão. Um monte de beijos lá para Itu, tá bom? Obrigada. Oi? Pode deixar. Pode deixar, tá bom. Vou perguntar lá para o pessoal de Itu, tá bom? Querem sentar lá um pouquinho? Pode ir brincar com suas amiguinhas. E eu vou ficar aqui no cantinho, admirando os desenhos que eu ganhei. Todos muito bonitos, coloridos, né? E é gostoso a gente receber presente aqui. Agora está chegando o Natal, né? Nada como um presentinho. Mas o Jaiminho, hein? E está se refrescando, pode ter certeza que está. Eu estou saboreando aqui minha fanta. De ladinha. Pronto, é uma delícia. Experimente pelo menos pela primeira vez que você irá gostar. E agora vocês ficam com o nosso desenho. Você, gatão, se inscreveu para cá para o concurso diário dos brinquedos bandeirantes especial de Natal. Quem sabe você agora pode ganhar esse lindo lotos dos brinquedos bandeirantes. Olha que bonito o lotos. Vamos lá para você? Boa sorte para vocês, gatões. Uh, que escreveram para cá. Deixa eu abrir. Veio de quem que é o ganhador dessa super cartinha aqui, desse super presente de Natal. Eu gosto do TV Criança. E tenho sete aninhos. E quem ganhou foi o Maurício Ribeiro da Silva. Ele mora na rua Paraná, 3196 Cerejeiras, Rondônia. Olha que gracinha aqui. O Maurício vai receber aí na sua casa de presente de Natal, aqui um carrinho igualzinho ao Fórmula 1 dos brinquedos bandeirantes. É o lotos, tá? E aguarde vocês, meninas, porque amanhã é hora de vocês. Mais um sorteio dos brinquedos bandeirantes. E não se esqueça, em dezembro, todos os dias os brinquedos bandeirantes vão premiar todos vocês que escreveram para cá para o TV Criança. E no dia 5, um tico-tico da gatinha e um motolaser dos brinquedos bandeirantes, tá? No sorteio especial, para um menino e para uma menina. E no dia 23, nós vamos sortear para as crianças que forem sorteadas, nós vamos sortear para os pais também, presentes oferecidos pelos brinquedos bandeirantes, tá? No dia 23 de dezembro. Por isso, escreva rapidinho. Boa sorte para todos vocês. Mas não é mesmo, Jaime? Quem sabe eu não consigo ganhar um lindo presente. Mas me diz uma coisa, você já mandou a trocadinha também para o concurso? Ah, então eu vou falar para você e para os amiguinhos aí de casa. É o concurso da frase do Castelo Encantado. Todas as sextas-feiras é sorteado um menino e uma menina que concorrem a um lindo presente. Para participar é muito fácil. Basta você escrever para a gente, colocar no teléfono esse concurso, a frase do Castelo Encantado. Caixa Postal 372, programa TV Criança. E você vai estar concorrendo, que nem é mim, porque eu vou agora mesmo escrever um montão de cartas. Vamos escrever cartas comigo, Jaime? Vamos lá. Enquanto isso, a criançada de casa vai ficar com super desenho. Vamos, Jaime, vamos lá. Agora que você aprendeu a dançar, você só quer dançar também, né? Ai, agora sim, porque senão já pensou, eu vou ficar destreinado, daí não consigo mais. Eu tenho certeza. Você está sempre treinando para... Aprendeu comigo, né, Bibi? É, né, o instrutor, instrutor de dança aqui, é, com o Bruno. Aprendeu com o Bruno e com o Jaime. Mas, olha, você me ajuda, para um pouquinho, me ajuda a fechar as paredes? Vamos fechar as paredes do Castelo Encantado, então. Um, dois, três, que se fechem as paredes do Castelo Encantado! Eu não queria, mas enfim, vai ter que, eu vou ter que parar de dançar por aqui, porque O nosso programa já está acabando. Ah, não, mas não faz mal, porque depois tem muito mais. Você vê criança, é sempre cheio de novidades e atrações para vocês. Por isso, nós contamos com todos vocês, amanhã, tá? Beijão aqui do nosso pequeno criança. Tchau, pessoal, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ele tá meio sorrido. Mônica, Mônica, Mônica. Se prepara pra correr. Jamil também. Porque bem-vindo com tudo aí. Os bonecos... Tudo ótimo. É, realmente parece que você viu um passarinho verde. Hum, não. Vi muitos. Você nem imagina como eu tô contente. O que é que você aprontou desta vez? Ah, nada, Manuel. Ah, nada, é? Eu te conheço muito bem quando você apronta alguma. Vamos lá, diga logo o que foi. É, creio que não dá pra esconder. Sabe o que é, Manuel? É que eu arranjei um jeito fácil de ganhar dinheiro sem trabalhar. É, como é que é? Dinheiro sem trabalhar? Ha, ha, isso é uma piada. Que piada, nada. Eu juro que consegui. Ah, mas isso é impossível. Só se você ganhou na loteria. Isso me faz lembrar do dinheiro que você me deve, ah. Ah, nada disso. Eu arrumo dinheiro sem jogar na loteria e sem fazer força. Ai, ai, ai. Ah, expliquei isso direito que eu não entendi. É fácil. Primeiro eu me vesti mendigo. E vou pedir esmola. A gente ganha dinheiro de graça. Ah, peraí, peraí. Isso é certo? Ah, por que não? Olha, é um trabalho honesto. Ah, honesto? Mas pegar dinheiro de pessoas bondosas não é honesto? Ora, eu preciso dele tanto quanto os mendigos. Ah, mas isso, isso é um absurdo, ah. Que nada, a pessoa vai ficar sem dinheiro. Olha aqui. Quer saber de uma coisa? Que eu vou embora é porque não consigo conversar com crianças, tá bem? Que é o mesmo. Pensativo hoje, né? Ah, não. Só tava falando sozinho. E você? O que conta de novo? Ah, você nem imagina. Ai, eu estou tão contente. Por quê? Ah, porque ontem eu estava vindo pra casa quando encontrei um mendigo. E daí? Ah, e daí que ele veio me pedindo. Me deu uma esmola, pelo amor de Deus. Ai, foi uma coisa tão chocante que eu dei todo o dinheiro que tinha. Ai, você não imagina o quanto estou feliz por ter feito essa boa ação. Ah, mas do que foi? Do que é que você está rindo? Eu estou rindo porque o mendigo era eu. Ah, porque? Quer dizer que era você? Anda logo, devolve então o meu dinheiro. Eu não. Já gastei. Ah, essa é boa. Ai, seu, seu, ai, olha, eu vou embora, senão eu acabo te dando uns tapas, viu? Pensando bem, eu vou pra casa colocar minha fantasia de mendigo. Tchau, gente, daqui a pouco estou por aqui. Oba! Vamos brincar, pessoal, quem quer brincar? Então vamos brincar da batalha das bolas, vamos lá? Então eu quero ver aí o pessoal, hein? Bola rasteira que vocês já sabem e uma coisa, quem ficar com menos bola ganha. Quando eu afetar pra terminar a partida, não mexam mais as bolas, tá? Não adianta mexer porque eu vou contar de qualquer forma. Vamos lá, pessoal? Vai! Rasteira, mexeu! Puxou, 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 puxou. Puxou, 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 puxou. Puxou, 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 puxou. E o Jaiminho tá se refrescando. Isso que mandou aqui minha fanta é geladinha. A minha nossa, amiga fanta. Hum, mas delícia a fanta. Agora, vocês ficam com o nosso desenho. Com essa música? Mais ou menos, né? Mas a brincadeira da bomba você conhece, não conhece? Vamos brincar da brincadeira da bomba? Eu explico então e você brinca. Tá legal? Olha, é facílimo. Ah, peraí, você deixa eu dar um recadinho primeiro. Porque depois eu sei que vem sempre confusão. Você que ainda não escreveu aqui pra frase do Castelo Encantado, escreva rapidinho. Porque todas as sextas-feiras nós sorteamos dois prêmios. E pra você escrever é fácil. Basta você escrever pro concurso do Castelo, caixa postal 372 São Paulo. Na cartinha você coloca a frase certinha. Correta, tá? Preste atenção que logo, logo nós vamos abrir as paredes. E você aproveita pra anotar a frase certinha. Mande pra gente. Vamos lá brincar agora? Então, brincadeira da bomba. O negócio é o seguinte, um passa pro outro. Ninguém estoura a bomba, sai fora. Tá legal? Entenderam a brincadeira? Então vamos brincar? Olha aqui, ó. Todo mundo. E outra coisa. Tem que pegar a bola, viu pessoal? Tem que pegar. Não pode só empurrar a bomba, tá? A bomba, a bomba. Vamos lá? Música maestro. Vai. É boiro, ó. 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 Você chama a minha mãe. É o Roberto. Passa aqui, ó, Roberto. Fica aqui no cantinho pra trás, que o pessoal vai continuar brincando aqui. Continue assim, passando mesmo. Música maestro. Música maestro. Estourando a gata aqui. Como você chama? A Natália. Vira lá pra frente. Fica aqui agora atrás um pouquinho. Olha, agora ficaram vocês dois. Como você chama? A Marelyse e você? O Itamar. Olha, um joga a bola pro outro, tá? Não passa não. Joga pra ele e entra, tá? Joga a bomba e vice-versa. Vamos lá, música maestro. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Cadê os nossos prêmios aí, Jaiminho? Música maestro. Música maestro. Olha aqui, a Marelyse vai ganhar o... Brinquedo, bandeirante. Isso. E o resto? E todo mundo vai ganhar o quê? Pirulito? Você entrega o pirulito? Não esquece do Itamar aqui. Ai, mas que boa vida minha, viu? Tá tão tranquilo aqui, não tá não? Eu achei que tá tranquilo. Ô, Morita, como você faz isso? Eu? Você faz a brincadeira da bomba e me convida. Mas você não tava aqui, não dá tempo de chamar. Vamos conhecer. Ô, gostoso de brincar, cantar e dançar ao som do popó. Que gracinha. E aí, pessoal, vocês já conhecem o concurso da frase do Castelo? Então escreva pra cá pro concurso frase do Castelo, caixa postal 372 São Paulo. E na cartinha coloque a frase, não é, Jaiminho? A frase certinha, corretinha, porque todas as sextas-feiras nós sorteamos dois prêmios. Um pra menina e um pro menino. E você não pode perder de ganhar presente, né? Então escreva pra cá pro concurso frase do Castelo. Nós estamos esperando. E preste atenção, porque agora nós vamos abrir as paredes. Vamos lá, Jaiminho? Então vai. Um, dois, três, cantos e meia-corro. E um canto estolarado. Abre as paredes. Bate no Castelo em cantar. Tchau, Jaiminho. Abre as paredes. E aí depois você me fala. E você, Daniel, pretende pintar o quê? Uma ilha. Uma ilha? Uma ilha deserta ou uma ilha com bastante ilhas em volta? Com bastante ilhas em volta. Ah, então é o verdadeiro arquipélago. Fala a verdade. E o que tem na ilha, Daniel? Coqueiro. Coqueiro. Vamos ver aqui no mar. Peixe no mar. Ah, que mais, Joana? Que mais, Joana é bom. A Joana também faz parte da ilha? Não. Ah, bom. E ele fica assim pensando. Bom, mas tudo bem. Você vai ter uma ilha com bastante coisa, como você me disse. E aqui a Flávia diz que está pensando que vai pintar. Olha, vocês podem usar tudo. O giz de encerar, tem aquarela, tem guache, lápis de cor. Tudo à vontade para vocês fazerem o que quiser com a sua criatividade. Tá bom? Então, enquanto isso, a gente fica conversando mais um pouco aqui. A Mônica tem um recado para dar para a gente. Fala lá, Mônica. Você gosta de novidades? Então, que tal um toque pop da Dahmer? Olha que gracinha de relógio que eu estou usando. Bonitinho, né? Então, deixa eu mostrar lá para o pessoal de casa. Olha que gracinha aqui, ó. O toque pop da Dahmer. Ele tem quatro funções. O dia, o mês, a hora e o minuto. E se você quiser um, é facílimo. Basta você... Se você quiser adquirir pelo telefone, basta você telefonar para o 011-853-9500. Ou pela caixa postal 8211-SP. Ou então na própria Dahmer, na rua Clodomiro, Amazonas, 1386, no Itaim Bibi. E ele custa apenas 140 cruzados. Essa gracinha aqui, olha. É só você apertar aqui, olha que bonitinho. Ele está mostrando para vocês. Olha, é só apertar aqui, Jaminho, ó. E eis que soja a hora. Isso. O dia, o mês, daqui, ó. E isso. Um minuto e a hora. Isso, aparece tudo. E quando você quiser, olha, é só pegar e guardar. Porque esse aqui é o reloginho, caixinha de surpresa da Dahmer. E eu vou pegar aqui, ó, o meu reloginho da Dahmer, do toque pop. E vou dar de presente para você de Natal. Eba, eba, eba. Gostou, né? Espertinho você, viu, Jaminho? Vamos lá. Tudo bem, eu estou esperando o meu presente de Natal. É com segundas intenções. Tá bom, vou ficar esperando. Uma maravilha. Ah, tá bom. Então nós vamos conversar aqui sobre o meu presente. E vocês vão ficar com os nossos desenhos, tá bom? Olha, eu quero me ver com o presente de Natal, hein? Bem-vindo. Você tá comendo esses biscoitos, Balduco? Estou. Você dá um pra mim? Estou. Ah, obrigada. Você dá outro também? Não. Você não entrega por nada, esses biscoitos, Balduco. Então você fica comendo esses biscoitos, Balduco, quando eu vou tirar uma cartinha. Vai lá. Eu vou tirar uma cartinha. Vai lá, hein? Vou tirar. Foi o sateado, foi o Diego de Castinho. Ele mora na rua Amazonas, número 800. É, Canoas, Rio Grande do Sul. Parabéns, Diego. Ganhou, ganhou o Florinda no Mundo dos Bonecórdia. Isso, ele ganhou um disco Florinda no Mundo dos Bonecórdia. Então, Diego, vamos ver a próxima versão. Vamos, vamos. Roda, 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 peão. Roda, 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 que é brincadeira. Roda, 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 peão. Vocês gostam de chassar? E brincar de peão, de rodar? Quem gosta? Não vai dar pra brincar todo mundo de peão, não. Por quê? Porque tá fazendo aquele barbante de chassar. Ah, mas nós vamos brincar de roda, não de peão. De peão seria difícil mesmo. Então, tá bom. Vamos todo mundo brincar, rodando. Vamos brincar de roda? Então, vem cá, vamos todos brincar de roda. Vamos lá, vamos, 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 vai. Roda, 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 que é brincadeira. Roda, roda, que é brincadeira. Roda, roda, que é brincadeira. Entrei de gaiato no navio. Opa, quem gosta? Entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei pelo cano. É, que gostoso, né, Jami? Você também gosta de uma boa bagunça, né? Claro. Claro, você é o primeiro a entrar na bagunça. Mas agora nós vamos organizar um pouquinho, porque é hora de brincar com a força, né? E os nossos amigos aqui, o Pedro e a Angela, já sabem a brincadeira. Conhece a brincadeira? Os dois conhecem? Então vamos lá, começar a brincar? Olha, tira aí as pecinhas aí, Jai Minho. Gira, opa. Deixa eu tirar aqui as pecinhas. Vamos começar a brincar? Olha, estão duas brincadeiras aqui do TV Criança, tá? Duas brincadeiras que nós brincamos em quase todos os programas. Olha, a sua é de baixo, a Angela e a sua é de cima, Pedro. Comece pelas lugares que é mais fácil. Vai, Pedro. A. A? A. A. A sua é a de baixo. Será que tem? A de baixo. É. O. 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 Será que tem O? Deixa eu ver aqui, ó. Será que é um O aqui? Não? Não é O. É ao contrário, né? A palavra que eu estou pensando. Ah, então tudo bem, não tem O, não. Não tem O, desculpa pela foifalha minha, mas não tem O, não. Pode enforcar um pedacinho, agora você. A. A. Então, tem um A aqui, Jai Minho, você sabe o que é? Então, tem um A, isso aí. Se vocês souberem, não contem, não. Mas se vocês souberem, vocês podem dizer. Pedro. A. A. Também tem A, Jai Minho. Vira lá, Jai Minho. Está vendo? Você falou que sabia, né? Olha aqui, ó. Tem um A também, ó. Uh! Um outro A. Você, Ângela. Vira. Letra O. Tem? Vai lá, você não falou que sabia que tinha uma letra O? Onde está? Isso! Você agora, Pedro? E. A letra E não tem a letra E. Pode enforcar um pedacinho aqui do coitado, já está se sentindo enforcado, né, Pedro? Você, Ângela. S. S. Olha! Você agora, Pedro? I. I. Tem I. Tem I. Aqui, olha aqui. Outro I. Agora, quem souber, pode falar a sua vez. Forca, Ângela. Forca, isso. Vira a forca. E a palavra de baixo é a múmia. Agora, Jai Minho, corre lá pegar o presente dos nossos amiguinhos. Olha aqui, ó. Por isso, a Ângela ganhou. Palmas para as meninas. Vem pra cá, Pedro. Vem pra cá, vem pra cá você também. E entrega aqui, olha, pra nossa amiguinha um presentinho. Isso! Mostra aí um presentinho pro nosso amigo. E aqui, ó, pirulito. Dá pirulito pro Pedro. Obrigada. Dá pra ouvir jogando de novo. Ah, não. Mas você me persegue. Pode sentar, Ângela. Pode sentar, Pedro. Você me persegue, né, com essa coisa que eu vou fazer. Claro. Você não sabe jogar nem um pouco melhor que eu, mas também não me dá uma chance. Deixa eu explicar do concurso pro pessoal que ainda não conhece. Pode ficar? Vou treinar. Tá bom, então vai treinando. Você que gosta de torneios, não pode perder o primeiro torneio nacional de Pibuqueta Comet. E é facílimo participar. Basta você treinar, se tornar um fera e fazer a sua inscrição aqui em São Paulo, no Morovi Shopping Center. Em Goiânia, no Shopping Center Flamoyan. E em Fortaleza, no Shopping Center Iguatemi. Não perca tempo, faça a inscrição, porque os prêmios são lindos. Pro terceiro lugar, um videogame e uma bicicleta. Pro segundo lugar, um microcomputador. E o primeiro lugar é aquela tão sonhada viagem de Isleilândia. Por isso, não perca tempo, participa. Uau, o Jaime aqui tá tentando participar, viu? Ele tá treinando pra valer. Mas olha, não sei o que vai dar não, viu? Vai tá aprendendo ainda ou ainda não? Joga o fogo. Vai lá. Ah, volta pro Jaime. Sorteio especial diário dos brinquedos Bandeirantes. Agora é sua vez, gatão. Você pode ganhar aqui, ó. Um alto corrido igualzinho a um Fórmula 1 de verdade dos brinquedos Bandeirantes. É o Lottos. Vamos lá ver quem vai ser o ganhador de hoje? Vamos lá? Uh! Boa sorte! Vamos ver quem é o ganhador. Deixa eu tirar aqui a cartinha. Vê se escreveu certinho. Eu tenho um ano e foi a minha irmãzinha que escreveu. E eu gosto muito do TV Criança. E quem ganhou foi o Sérgio Taneci. Ele mora na rua Carvaiacá, número 423, Carapicuiva, Paraná. É, acho que é alguma coisa. É no Paraná. Não dá pra ler direitinho, tá meio enrolada a letra. Mas é no Paraná. E quem ganhou foi o Sérgio Taneci. A gente vai receber aí na sua casa um alto corrida dos brinquedos Bandeirantes. Agora você que não escreveu, escreva rapidinho. Porque no dia 5 de dezembro nós vamos sortear um Tico-Tico da gatinha. Que é essa grafinha que vocês estão vendo. E ainda um motolazer dos brinquedos Bandeirantes pros meninos. E no dia 23 de dezembro, além das crianças serem sorteadas, os pais também vão ganhar presentes dos brinquedos Bandeirantes. Vão ganhar cestas de Natal. Por isso, escreva rapidinho, tá? Pessoal, vamos brincar? Vamos! Eu vou brincar de lume, aquela brincadeira gostosa que a criança não sai assim, ó. Durinho, não conseguindo, né? Vamos lá, vamos brincar? Como você chama? A Tereza Cristina. A Maíra. A Maíra. E a Adriana. E aqui? O Rodrigo. Vira lá pra frente o Rodrigo também. E você? O Rafael. Vira lá pra frente pro pessoal de casa se ver, o Rafael. Tá? Olha, nós vamos começar a brincadeira, tá? Quem enrolar primeiro, você é a mulher mais bonita, ganha. Olha, mas deixa eu me dar uma coisa pra vocês. Não enrolem o nariz, não, tá? Deixa o nariz pra fora e eu rola o resto da cabeça. Vamos lá? Então vai! Pra mim é que eu tô com a minha vida. Não enrolem o nariz. 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 E tem alguma parte solta da cama de prender na hora que ela prendeu. Vamos levar pra dar uma volta aqui a nossa amiguinha. O nariz está fora, está aqui o narizão dela. Vamos lá então dar uma voltinha. Entendeu aí, aqui embaixo? E aqui ó, deixa eu prender. Menino! 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 Dá uma voltinha aí pro pessoal bem. Olha a nossa múmia, volta a múmia! Gostei da torcida, viu pessoal vibrando aqui no TV Criança. Agora você, vou dar uma voltinha. Vai acelar um pouquinho, ó. Opa! Manda, pode voltar. E agora, Buster, quem ganhou? É as meninas? É os meninos? É isso aí, olha que múmia, bonitinha, bonitinha, né múmia? Deu até pra enxergar. Jairão, entrega aí. Que tipo da coleção da dança. Isso, pras múmias masculinas, né? E as múmias femininas aqui ó, deixa eu acabar de tirar a faixa aqui da múmia. E você entrega os pilulitos também, Jairinho? Entrega? Isso, pra todo mundo, pilulitos. Ah, eu vou sentar um pouquinho aqui. Jairinho, você não tem nada pra mim, não? Natália! Ah, eu tô sobre a gente secreta. Eu sou sobre a gente. Que prometi de matar. Ah, é o quê? Ai, Morelinha! Que gracinha, o Morelinha FM serve, que é aquele ratinho que diz ligadinho em você. Ele te acompanha por todos os lugares, sabia? É, agora falando sério hein, vou te elogiar um pouquinho. Se aprendeu, tá no ritmo, tá dançando legal. Já tá dando pra gente por aí dançar, hein? Ah, então vamos combinar um dia, vamos sair hoje, você pra sair. Isso, você vai, o Jairinho também vai. Eu também. Todo mundo, o Bruno, todo mundo, nós vamos combinar e vamos dançar por aí. Um dia a gente vai fazer um super baile aqui no Sabe Criança. Tudo bem então, mas agora nós temos que fechar as paredes do Castelo Encantado. Então vão lá? Vamos lá. Um, dois, três, e se feche as paredes do Castelo Encantado. Olha, meu coração também tá se fechando um pouquinho, sabe por quê? Porque o programa tá acabando. Mas nós temos que agradecer esse pessoal gostoso de Itu, que veio passar aqui uma tarde juntinho pra gente. Beijo aí. E beijo pro Brasil inteiro. Tchau. 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 Tchau.